Música Fala galera Kravistars, eu sou o Pedro, eu sou o Lucas E hoje galera, estamos trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje o vídeo é especial, porque a gente vai trazer uma novidade pra vocês E antes da gente contar essa novidade aí, Luquinha, o que a gente tem que fazer? Se inscreva aqui no canal, segue a gente no Instagram Meu é o LucasValentin.10 Pedro e DT Valentim E ó, comentem qual marca vocês acham que está patrocinando o canal Ó galera, vocês também tem que ativar o sininho, porque a gente tá com 280 inscritos A gente não pega tanto isso de visualizações, mas vocês precisam ativar o sininho Pra receber todos os nossos vídeos, beleza? Então Ó, então a nossa marca, vocês já viram aí que é a PB10 Uniformes, né galera? Eles personalizaram nossas camisetas, né? Ó Tem até o símbolo do canal aqui, escrito PB10 Galera, ó Adivinha o nome que eu coloquei? Coloquei o meu nome, Pedrinho, em homenagem ao Juninho Manela, né? Então será que eu vou ser o novo Juninho Manela do YouTube? Ó, eu coloquei o meu nome mesmo Com o mesmo meu sobrenome Lucas Valentim, só que eu coloquei o V E 10 em homenagem ao Lucaneta, né? Porque eu tenho muita habilidade Quer dizer, eu não comparo ele, mas eu homenagei ele e coloquei o número 10 E ó galera, tem essa preta aqui, ó, muito linda Simbora do canal, escrito PB10 A gente quer agradecer eles pela oportunidade E, ó, o Instagram dele está aqui, que é Arroba PB10 Anderlar em uniformes Sigam muito eles, galera Porque se você quer o seu próprio uniforme personalizado Entre em contato com eles Porque eles são muito fera Ó, não é só da dita que ele personaliza Da Nike, da Puma Da... de qualquer marca Da Penalty É qualquer marca que vocês podem pedir que eles fazem, beleza? E ó, eles não só deram camisa, não Olha aqui Máscara Mano, eles fazem máscara também, galera A gente quer agradecer de novo, novamente, eles Porque eles são muito feras Dando essa oportunidade para a gente Então, galera Se vocês querem ganhar uma máscara Do CraxStars Já acompanha a gente no Instagram Que é Underline CraxStars Vai rolar um sorteio Beleza? Da máscara Então, se vocês já querem ganhar Siga a gente lá Bom, galera Esse foi o vídeo A gente quer agradecer a PV10 Nosso primeiro patrocinador Primeiro de muitos, né? Então, galera Esse foi o vídeo Falou E tchau